Vamos conhecer aqui a BR-104 pessoal A BR-104 aqui que liga de Caruaru até Maceió né Passando pela cidade de... A primeira cidade é Agrestina, depois... É... É... Cupira E a outra cidade, Panelas E seguindo em frente Em Quipapá Depois de Quipapá já vai pro município de Alagoas né O estado de Alagoas Essa BR é a que a gente dá acesso BR muito boa pro sinal Bastante sinalizada, não tem buraco Até agora não vi buraco Muito boa a BR Coloca aí nos comentários se você já... Já andou nessa BR aqui Local muito bonito, bem... Bem esverdeado, bastante... Barragens Muito bonita essa região aqui Bastante fazendas Bastante chácaras Topada de bonita Um lugar muito lindo Um lugar que eu moraria muito bom Se coloca lá Olha aí a placa Maceió de Aracaju Salvador Essa BR dá acesso Um lugar muito bonito A placa aí na frente Agrestina 5km, Cupira 22km e Panelas 34km A parte BR tranquila não é muito movimentada E a BR 424 é uma das partes movimentadas que tem Essa daqui é mais... Não é o movimento que tem nada assim Mas é menos... Caralho 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 Vamos lá. É isso aí pessoal, vou finalizar esse vídeo por aqui, mais um vídeo aí pra vocês curtirem aí, mais outros lugares aí eu vou gravar aí daqui, depois aí mostrar pra vocês. Gasolina 7,29, valeu pessoal, até a próxima e até outro vídeo.